Hoje pela Copa Fair Play de Futsal, o Flair empatou pelo placar de 3x3 com a equipe do Bola no Pé. Vocês começaram a partida perdendo, mas foram atrás do placar, conseguiram esse empate. Conta pra gente o que você achou do jogo de hoje. Eu acho que a gente falhou bastante na marcação, no ataque a gente também não conseguiu avançar mais. Eles jogaram no ataque da gente, apesar de a gente ficar encantado no jogo. E eu acho que a gente poderia ter empatado também. Na sua opinião agora, o que precisa arrumar para o próximo jogo? A gente precisa arrumar a marcação e também a gente precisa arrumar algumas jogadas. Gostou da sua atuação hoje? Sim. E agora qual a expectativa para os próximos jogos? Eu acho que o Flair vai ganhar com certeza. É isso aí. Parabéns pelo jogo de hoje. Boa sorte no restante da Copa. Obrigada.